Ai, que tédio, viu, Goose? Hum, eu tô pensando aqui, será que é possível mudar o Minecraft? Tipo, se eu escrever alguma coisa na criação do mapa, ele vai virar aquilo? E se eu fizesse o... e se o Minecraft fosse redondo? E se eu escrever o nome aqui do meu mapa de, vejamos... Hum... Mundo Redondo? Hum, ele vai ficar redondo? Não, né, eu acho que isso não é possível no Minecraft Hum, ou será que ele muda? Eu nunca tentei isso, vamos ver, vou criar o meu mundo, será que ele vai ficar redondo mesmo? Ia ser uma coisa bem estranha, eu acho que ia dar muita merda Eu não sei vocês, mas eu acho que ia ficar muito estranho, mas isso não é possível mesmo, não tem como o Minecraft ficar redondo Que merda é essa? Que... Que merda é essa? O meu Minecraft tá todo redondo Que... Não, mas ele tá quadrado Mas que merda é essa? Não, pera Ué O bloco tá aqui Por que eu não sei... Que diabo que tá acontecendo aqui? Tá Ele tá... Ele tá... Ele tá... Quadrado Correto, vocês estão vendo Vocês estão... Ele tá quadrado Tá aqui no meu mesmo, quadrado Mãe Mãe, que é isso? Não, pera Tem alguma coisa... Mãe Gente O que aconteceu com a Minecraft? Mas... Mas que diabo é isso? Que macumba é essa? Mas... Mas... Ah, bom Achei que isso aqui... Ah, bom Achei que isso aqui também ia estar redondo Eu já ia falar Mas que... Alô? Que isso? Tudo... Virou... Gente, isso aqui é o outro Minecraft Será que esse que será o novo Minecraft daqui pra frente? Quando lançar o Minecraft 2 Ele será assim, redondo? Hum, até que não é feio Eu gostei, eu não sei vocês Mas é bem interessante Ele dá outro clima pro Minecraft, não é? Nossa, aquelas montanhas parecem bem realistas mesmo Tá, isso aqui tá um pouco bugado Mas só um pouco Tá Nem tudo é perfeito nesse mundo, não é mesmo? Mas gente, eu não sei o que tá acontecendo mais nesse lugar Tá, eu vou fazer uma espada Eu vou fazer uma espada Não, eu vou pegar uma picareta pra mim Uma picareta E vou quebrar aquele poço Esse poço aqui tá bem feio Então, eu acho que se eu destruir ele não vai ter problema Eu espero que os velhos fiquem brabos Porque tá estranho esse lugar Vou pegar aqui um pouquinho Só um pouquinho, só que A água vai cair aqui Não Droga Ai, eu tô preso Ai, socorro Socorro Brasil Aí, ok Meu Deus, o que que tá acontecendo nesse lugar? Tá todo bugado Tá todo redondo Mano Eu ainda não tô acreditando Então, realmente é possível eu criar algum mapa para mim Do jeito que eu quero Isso me deu algumas ideias bem malucas aqui Oh, Pedrão Sai daí Tá maluco? E aí, tudo bom, Pedro? Então Você viu que o Minecraft ficou muito doido É, eu escrevi lá, mas foi arredondo Ele ficou todo arredondado Torinho, todinho arredondado Eu, Pedrão, não tô entendendo mais nada não, Pedrão Pedro, não sei se você Tá entendendo, mas eu Eu não tô Eu tô fazendo meus equipamentos Aqui, básico pra minha vida Mas eu não tô entendendo nada Eu vou falar a verdade pra você, Pedrão Pedrão do céu, não sei o que tá acontecendo Mais com a minha vida Mas que isso aqui tá tudo errado Isso mais chato tem que ir no dois Tem que ir no dois, agora tá certo Pedrão, eu vou em Néstor, Pedrão, muito obrigado Por você ter, Pedrão Tá na Disney, tá na Noia É, é, é Bom, eu vou continuar aqui minha aventura No Minecraft Redondo Parece ser bem diferente E, e, Piera Piera Agora eu tive uma ideia aqui sensacional Hum, se eu cavar um buraco aqui A montanha vai ser redondo Nossa, gente O que que tá acontecendo aqui? Se eu quebrar aqui Ele vai formar um Um buracão? Como que é uma caverna? Nossa É igual de, de, na vida real Vai fazendo uns túneis Meio bugado Mas vai fazendo Tirado Eu quero ver como é os minérios aqui Será que eles são diferentes também? Ou são Mas Não sei o que tá acontecendo Com a neve Nossa, é diferente também a neve Ela é igual o pico da Nossa Olha essa caverna Aquele buraco tá meio errado Ele tá parecendo outra coisa Tá parecendo um Um bumbum É melhor sair dali Tá meio Meu Deus Olha o tanto De cavalo É mentira Olha ali o tanto De De O tamanho Do buraco Os carvão lá Pera Eu quero ver muito esse buracão aqui Buracão sensacional Vocês Vocês Que eu preciso ver o buraco aqui Pelo amor deus Pelo amor deus Pelo amor deus Zé Eu precisava mostrar isso aqui pro Klebim Olha isso aqui Meu Zé Meu Caneco furado Aí Aí Meu Mano Que Doideira Esse novo Minecraft Eu Como é que eu pego o carvão aqui Alô carvão Vem pra mim Gente Será que Alô carvão Carvão Vem Vem pra O carvão O carvão Vem Ele Não quer Pera É É Que 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 diabo Tá acontecendo Nesse lugar Não Pera Eu Que Não dá pra pegar carvão Como é que eu vou fazer tocha Ah peguei Que justo Achei que carvão Achei que carvão era impegável Mas acho que tem uma manhã secreta pra pegar o carvão Não sei como Aqui Tô pegando Nossa Esse Minecraft é bem doido mesmo Mas eu acho que eu prefiro Minério fome Só consigo pegar dois carvão Meu Deus Imagina se isso acontece com diamante Minha nossa senhora Aí Da caquita Aí Aí O pé do frango azeda mesmo Aí A boca do balão Ele vai estourar completamente Hum Eu acho que Que esse lugar é bem doido mesmo Hum Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tentar matar aquela vaquinha Olha uma cachoeira Nossa A neve é bem doida mesmo Hum Até que esse mundo redondo é meio divertido Cara Parece um Parece um novo Minecraft Eu gostei bastante Será que aqui também Os zumbis Tem meteoro Tem tsunami Tem ataque de tubarão soviéticos? Hum Não sei Eu realmente não sei Sabe o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu acho Eu acho Não sei vocês Mas eu acho que Que eu vou assistir um anime agora É Eu acho que eu vou Vou ir assistir um anime Que coisa mais doida Eu acho que tá na hora de eu dar tchau mesmo Hum Realmente É muito doido esse mundo Eu acho que eu vou ir embora Vou deletar ele E fingir que nada aconteceu Eu hein Tchau Bom galera Se você assistiu até aqui Eu quero agradecer você Mano Pela força Que estão dando no canal A nossa família de gols Está crescendo cada vez mais E ainda está quase batendo 500 mil inscritos Eu também queria me abrir aqui com vocês Para saber se vocês querem que eu possa ir De 3 a 4 vídeos por dia Nesse caso As séries diárias Que é Tocque gol padrão Tocque gol jack Que é a nova série que eu estou trazendo Mundo de otaku Eu vou estar sempre tentando trazendo ela Mas vai ser prioridade no domingo Enfim E outros jogos também Não sei se vocês preferem Que eu traga outro tipo de conteúdo Quero saber também Se vocês querem que eu traga algum tipo de tag Essas coisas Para o canal também Então eu quero pegar esse tempinho vago Para saber O que vocês querem Além dessas minhas séries machinimas Que eu faço Ok Eu espero do fundo do coração Poder contar com a ajuda de vocês E muito obrigado novamente por tudo Mas eu estou muito feliz mesmo Que finalmente Nós está indo bastante para frente E em breve Ainda vai se tornar 500 mil gols Muito obrigado mesmo Seus otakus fedidos